Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog Neste canal E é o vlog de fim de ano Ano novo Hoje é sexta-feira, dia 27, estou arrumando minhas coisas Já fiz um vídeo de arrumando a mala Vou deixar, se tiver saído, já vou deixar aqui nos cards E vou mostrar pra vocês Toda a minha viagem Se vocês querem conferir, fiquem ligadinhos aí Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal se não for inscrito Se você é novo por aqui, tudo bem? Prazer, eu sou a Aline Dá o joinha nesse vídeo pra me ajudar a divulgar E vai lá no Instagram, vai lá me seguir Que eu mostro mais coisas lá pra vocês O vídeo vai começar Gente, estamos no Uber Indo pegar um busão Vai de busão Eu queria ir de Uber até lá Mas a Bia falou, eu não te quero E é muito caro É, mas A gente vai pra outro lugar, né É, vamos castar em drinks Então a gente vai pegar busão Porque a pessoa aqui não gosta de dirigir Essa pessoa também não dirige Mas eu tenho carta, né Eu não tenho A Bia não tá tendo carta Eu não tenho noção espacial pra dirigir Nenhuma, zero Ela não sabe o caminho de nada Eu que tenho que falar Cai, Fih Estamos indo para a rodoviária Que chique E lá a gente vai pegar o busão E vai ficar 5 horas no ônibus, eu acho Dia 25 Dia 27, né gente Hoje é dia 27, né É isso Até daqui a pouco A gente já chegou não conseguindo fazer o andar O andar de rua O pobre é uma desgraça, cara A gente vai se mexer com essas coisas Tem que colocar e apertar o mesmo tempo Se eu tiver com as duas mãos desocupadas Não vai Gente, estamos aqui no hotel Parque em Santos Eu vou mostrar pra vocês Eu estou no banheiro Eu tenho que começar o tour do quarto do hotel No banheiro Porque a gente olha aqui É mó escuro aqui Aqui é escuro Mas no banheiro, ó Pelo menos dá pra se maquiar Tudo Vamos começar o quarto Ó, aqui a gente entra É a vista que você tem do quarto E aqui você já Oi O que é isso, Bia? Ai, eu tô marcando Aqui nós já temos um banheiro Eu amei a iluminação do banheiro, gente Ó Ó, dá pra se maquiar bonito aqui, hein Vou fazer isso no meu banheiro Colocar essas blusas aqui Aí aqui tem todas as Ai, parece bom esse saboneteinho A gente trouxe o nosso, tudo bem A pia, toalhas Tem toalha suficiente? Vamos ter que estar pedindo Ah, tem sim Aqui A privada E a ducha A ducha parece ser boa, ó Bia, será que a gente tem água suficiente Ou é que nem na Europa Aqui não tinha? Temos água Aqui, ó Um espelho Para fazer looks Reais da semana Mas, meu A luz aqui no quarto é cagada No banheiro é boa Aqui é quase Tipo, a gente acendeu todas as luzes Olha como tá Ai, aqui tem o armário Gente, eu amei esse conceito também Do armário com luzes Olha Gente, fecha? Fecha Não, não fecha Ó, tipo Você fecha uma parte e abre outra Acho que é pra ficar aberta Assim, no caso, né O cofrinho A Bia vai usar o edredom Ainda bem Porque aí você não vai sofrer com a claridade na hora de dormir Porque eu durmo com a... TV ligada TV ligada Ela sabe E eu não Agora pode, por favor, dar licença A mala da Bia Que ela tem 15 anos de idade Mano, minha avó me deu quando eu tinha 12 anos É por isso Aí, gente, ó Essa cama é sol... Não é solteiro, né? É uma... É Minha mala Eu gostei desse... Dessa parte aí das luzes, assim Luzes indiretas Ah, bem-mos tomada Graças a Deus Tudo 220 Mas tudo bem Tem tomada Essa é a minha cama Porque eu durmo perto da janela E perto da TV E a vista, gente Foi a única coisa que a gente não gostou Porque... TANÂN A gente tá num andar alto, né? Legal A mulher fala Ah, vou colocar vocês num andar alto Mas, meu Cheio de pede aqui, né? Fazer o quê? Mas tudo bem Se você abrir Aqui E você olhar ali, ó Você vai ver o mar Eu vou dar close no mar Porque a gente tá a uma quadra da praia Era pra ser na frente da praia? Era Mas dinheiro não tava tendo Aqui, gente, ó Vocês podem ver as pessoas caminhando Vocês podem sentir o cheiro de maresia Na verdade, não dá pra sentir mais A gente tá sentindo Maresia Sim, te amarei Nossa, que sensação térmica de 29 Nossa, pouco Quer dizer, pouca Parece que tá mais ainda Eu tô com calma Não, eu acho que a temperatura tá baixa Tá, 27 graus 26, ó 26 E é isso que a gente vai fazer agora Tomar um drink de graça do hotel Porque, né? Aí, o que a gente vai fazer? Andar na praia ou assistir you? Andar na praia Assistir you de madrugada É de madrugada A gente vai acordar de manhã Pra ir pra praia Mas tudo bem Sim Então vamos pedir os drinks Gente, paramos aqui Esqueci a câmera, tá? Pode ser que aconteça Paramos aqui no quiosque Agora para tomar o Uma caipirinha e comer Comer, comer Casquinha de siri Vou ver se tá boa Tá bom? Tá bom Tá bom, mas colocaram o queijo ralado em cima Nada bem Mas a casquinha tá boa Camarão Quem aí ama camarão comenta Pura gordura Gente, a gente tá numa praça Que é tipo Mó legal Só que eu não sei o nome Qual é o nome, Bia? É praça É praça Não sei como chama aqui praça Mas tem várias coisas Na frente do Da praia Valeu Já voltei Já voltamos aqui pro hotel E a gente vai assistir You agora, tá? Então esse vai ser o fim de noite Assistindo You E amanhã eu mostro pra vocês Os detalhes do café da manhã Beijo Bom dia Bom dia São Oito e oito e oito Exatamente Da manhã No sábado Nossa, meu Nossa, meu Eu preciso muito passar uma maquiagem Na minha olheira Eu não vou passar maquiagem Mas aí E depois a gente vai subir de novo Pra se arrumar A olheira Tá gritando E aí Que foi? A minha dor Não acordei ainda E aí Depois a gente Aí eu vou tomar um banho E eu passo um Coisinho na olheira Assim Porque assim Eu não planejo tomar sol no rosto Então eu passo um processor solar bem forte E uma coisinha Só pra dar um Um truque Vamos tomar café Gente Estamos no café Vou pegar um quesinho E para lá tem os quentes Um mexido O que você vai pegar? Ah, vou pegar Você vai pegar para mim, né? É Tá bom Com peito de peru Muito obrigada Gente, fiz meu prato Você pegou a mesma coisa que eu praticamente A Bia ainda está dormindo E eu peguei dois cafés Cafés É, galerinha Tá meio nublado Mas a gente vai na praia Porque, né? A gente pagou Então, né? Vai fazer o que? É o hotel? Não A gente vai na praia Aí eu filmo o que der para vocês Com o celular Porque eu não vou levar a minha camerazia Para pegar uma aresia Sente a maresia Entendeu? Então Vou gravar com o celular Né, Bia? É Aparece aí Dá um tchau Vamos Gente, tá rolando um babado aí fora Um casal meio discutindo Parece que o cara veio tirar satisfação com alguém Eu já chamei a segurança Porque, né? Eu sou dessas E eu tô olhando Porque se acontecer alguma coisa Eu já saio E já faço as canas Na verdade Se ele, tipo, encostar na mulher Eu já vou sair Vamos Cenas do próximo capítulo A gente acabou de pedir almoço A Bia tomou banho Eu quero tomar banho A gente vai comer no quarto mesmo Porque a gente não conhece nada perto assim Então a gente vai comer Dá uma descansada Porque agora são Agora são três horas O sol tá muito quente Então a gente vai comer Dá uma descansada Aí a gente sai, tipo, umas cinco Pra andar mais na praia E depois ir pra piscina Então esse tempinho A gente gosta de dar uma descansada Porque o sol tá muito Apareceu gente Almoçinho E o Daqui a pouco Parar Ai, agora eu pedi um café E a gente vai descansar Ai, gente Agora depois de todo o rolê De comer E dar uma dormida São cinco e quarenta A gente já devia ter saído, né Bia? Nós vamos andar agora No calçadão E vou filmar pra vocês E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Melhor eles jogando com a latinha na mão, cara. Bi, eu e estamos analisando os prédios tortos. Gente, olha esse aqui, ó. Esse. Dá pra ver? Tá completamente torto? Não dá pra ver tanto quanto a gente está vendo. Dá pra ver, eu acho. Bia, cadê? Eu perdi. Dá pra ver que tá torto, ó. Não tá? Não. Gente, que medo. Gente, os prédios aqui. Bia, explica por que que é tudo torto, que eu não sei. Por conta do solo que é de areia. Tá, mas só em Santos isso. É porque eles não fizeram uma fundação anti-peru. Eles não tinham tecnologia suficiente. Bia, também a cultura. Gente, é muito... Eu tenho um monte de medo. Cara, esse prédio é muito... Olha aqui, dá. Aqui dá pra ver. É um momento de glória, senhor. Você tá feliz? Mãe. A gente já achou essa sorveteria daquelas... Eu já sabia onde é. É. É? Aquela sorveteria de quilo. Eu tô tão feliz. Sorvete de cereja. No Guarujá. Eu sempre tomava no Guarujá, mas é um clássico. Ai, não sei quem é. E a outra? Claro que você... Ah, é a outra. Claro que você sabe, é a Renata Pelada. Olha a maresia no cabelo. Maresia. Gente, a gente vai jantar num lugar chicano que é chicla. Que é aqui na Rua do Hotel. Vamos que eu vou levar vocês. A Bia fingindo que é chicla no restaurante Chiclo. Será que vai ter barraco aqui? A gente tá acostumado aí nos lugares Chiclo com barraco. Gente, a gente veio comer no restaurante Chiclo. Tudo caro. A Bia tá bom. Mas vamos ver, se a comida for boa, eu recomendo. Se não for, eu não vou falar nada, porque eu não vou queimar o lugar com ela. Mas o preço tem que ser muito bom. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu pedi um aperol. Que... Olha a broma. Olha todo o nome de Pespa. Vamos lá pra ver. Eu pedi um aperol e um corticione. Corticione. Vamos ver. Gente, olha... Explica a nossa entrada, Bia. Isso é uma entrada. É um corticione, é um prato típico de não sei aonde. Da Itália. Maquê, corticione, viado. Ele tem a borda de maçarela. E aqui no meio tem calabresa, cebola e chiclos. Maçarela de bufla e mais alguma coisa que eu não ia. E a gente pediu salmão e risoto depois disso aqui, não vai estar tendo. A gente achou que era... Pequeno. Pequeno, uma entradinha. Eu acho que não é. Porque custa trinta e poucos reais. Eu falei, ah, deve ser pequeno, porque aqui é caro, né? Mas não, vamos ver se é bom. Você está passando dieta? Não. Nossa, meu Deus. O que é isso aqui de queijo? Chicle. Cancela o salmão. Nossa, cara. Você que quis mentir o salmão, a gente podia ter o deus aí. Ah, Lili. Cala a boca. E ali eu morri de fome e eu aqui tinha um baçã. Chicle. Gente, eu pedi salmão com risoto de alho porró. Alho porró? E você, Chicla? Pediu salmão com risoto de três linguiças. E o que é isso? Queijas. Queijo, Cala. Queijo, Chicla. Vamos comer. Ah, você vai fazer o seu vlog, aí as pessoas vão me se plástico o tempo inteiro e ninguém vai comer mais creio de alho. Gente. Eu tô falando que eu ia comer na sua cebura, eu comendo. Chama no Blay, maravilhoso. O salmão perfeito de esposa uma passada. Também. Caralho. É muito confortável. A conta veio, ó. Não pedimos sobremesa, que a gente não tá aguentando. Deu 120 pra cada uma. Comemos super bem. A Bia só não bebeu nada, eu tomei a perol. E foi isso. Justíssimo. Aliás, muito... Até menos do que eu esperava. Ficou muito bom, né? É muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Gente, o restaurante é esse aqui. Olha que chiclo. Além de ser maravilhoso, é muito bom. Mas assim... É uma galera mais velha, né, Bia? Bem mais velha. Bem. Bem, bem... Tipo o lar de idosos que a Bia trabalha. Tô me engano. Não, é uma galera mais velha. É uma galera mais velha. Mas... É um lugar pra você comer e beber bem. Porque tipo, um aperol, tá mais barato que em São Paulo. Aliás, tá... Não, não é o preço, vai. Mas tem uns drinks que tão mais baratos. A comida vale muito a pena. Não, e a garrafa de vinho, tá muito... E tem uns bem em conta, assim. Tipo, tem restaurante que você vai que não dá pra pedir uma garrafa de vinho. Aí dá pra, tipo... Tem garrafa de 70 e pouco, 80 e pouco, dá pra pedir. E meu... Melhor risoto que eu já comi na minha vida, né? Bia? Melhor. Melhor. Que a gente já comeu. Não tô conseguindo nem ver. Eu queria comer mousse, que tem flor de sal. Mas amanhã a gente vai voltar. Porque a gente tá de férias e a gente vai gastar pra comer. Não vamos pedir entrada, né? Vamos comer. Já vai, gente. Não peço entrada. É. Não vale a pena. A não ser que você vinha só pra comer o corticione. Que não é corticione que fala, né? É cornicione. É cornicione. Cornicione. Mas se você quiser só comer o cornicione, tomar uma taça de vinho é legal. Mas, meu, recomendo o risoto. É muito comfort food o risoto. Sabe aquele que você sai assim, tipo... Abraçada por dentro. É verdade. É isso. Boa noite, gente. O que foi, caralho? Olha a Bia, não me assusta. Sério. É isso. Não pode ser mal. Ai, gente. Tá com os vei. Tá com os vei. Não pode ser inscrito. Ai, pera que eu cuido toda a galera, gente. Mas não pode ser mal. Gente, pera Só pra finalizar A pessoa quase me mata do coração Eu tava preocupada com a saúde física Ela quase me matou, porque tava vindo um cara suspeito Mano, eu juro por Deus A comida veio aqui, ó Eu tô até agora passando mal Boa noite, gente O que foi, caralho? Eu tava finalizando, tipo, essa por hoje já era A comida tá aqui Eu não vou vomitar a comida, cara Mano, eu tô precisando Acorda pra amanhã Gente, a gente veio passear na praia Tá um cor do sol incrível Olha que delícia Gente, praia nesse horário é o melhor horário que tem São o quê? Que horas são, Bia? Seis e quarenta Seis e quarenta da tarde Melhor horário Venha na praia cedo Aliás, vá à praia cedo Volte, faça o que você tem que fazer E depois você vem de novo Cinco da tarde Que é o melhor horário, gente É isso Então, gente Oi, gente Pra vocês Tchau Tchau Estamos aqui hoje Em algum lugar No bar No hotel Atlântico E tomando drinks E... É isso Para, mano Morrei que nem gosto Para de me tomar A gente acabou de tomar dois Olha aí a risada da vinha de ontem Moço, pera aí A gente... O meu é R$27,50 É, o meu é R$37,50 Ah, você é mais caro É, é que eu tô nevendo pra ela A gente acabou de tomar drinks E a gente... E a Bia tá bem louca Eu tô amada Não, eu tomei uma margarita aqui E agora a gente vai pro hotel Tomar um banho Porque eu pisei na areia E sair de novo Pra algum bar E eu vou filmar pra vocês Então... E aí Uma pessoa não consegue andar A gente veio na C&A E eu ia levar um short Vou pôr aqui a... Porém... O short Meu, tava em promoção R$30,00 Mas... Só tinha uma pequena fila De 600 mil pessoas Aí eu falei Ah, não, quero Tô de férias Né, Bia? Agora a Bia não consegue andar A gente tá chamando o Uber Porque a gente vai pro hotel Tomar um banho E do banho A gente vai pro bar Então fique ligadinha aí Porque vai rolar Não sei o que Mas vai rolar Fica ligadinha Sai, mano Eu vou ligar pra recepção Da parte de quem? Do teu... Gente, eu troquei a Bia pra fora E ela tá com dor no pé Pera aí, eu vou tirar Me tirou Da parte de quem? Gente, o lugar que a gente veio ontem, ó A gente ficou num lugar muito ruim, ó Olha aqui como é lindo Hoje dá pra ver bem melhor Ó, lá em cima É chiclo que é chiclo, hein? Ó Nossa, amor Eu não gosto disso aqui É chiclo que é chiclo Nós estamos aqui, ó Muito chiclo o lugar E vamos comer o que? A mesma coisa Exatamente A mesma coisa Vai ser entrada E com sobremesa Porque a gente passou mal ontem Depois Lógico De tanto que comei E a gente quer sair daqui E tomar drink Eu quero ir a Bia mais comendo Gente, nós pedimos um Um vinho muito chiclo Chama... Foca Chama Garçom Garçom no bar Todo mundo é igual Pino Noir, você Bia Você gostou? Sim É bom gostar mesmo Querida Porque eu só pedi um suave Por sua causa Senão eu ia tomar um tinto Agora tá aqui No baldinho chiclo Chiclo que é chiclo É... É praticamente Uma aguinha Com sabor Esse vinho Eu queria tinto Mas A criança Que tina Então, gente Fiquem aí E confiram o nosso jantar Que vai ser igual ao de um Hello Segundo Galera Vamos para a praia Vamos a la praia Fiquem aí Galerinha Eu mostrei meu chapéu ontem Acho que eu não mostrei Eu comprei esse chapéu na praia Eu me acho estranha com ele Luzbé Acho que ontem eu não vi meio nada na praia, né Cara, o tempo tá muito gostoso hoje Tá sol Só que tá muito vento Então hoje dá pra ficar aqui de poaça Cara Vou vim no Rock Z Tomando uma Uma caipirinha de saqueiro Caipiro Saqueirinha De saqueirinha Saqueirinha Morando em Kiwi No quiosque do Ronaldo Rinaldo Adorei esse quiosque, gente Eles são muito legais Chicla que é 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 chicla Oi, gente Nós estamos indo na praia tirar umas fotos Porque Bia tira fotos muito boas Então eu estou aproveitando para tirar umas fotos boas Para esconder a celulite Aqui, ó Inclusive, se você quiser ver as fotos Vai aqui no Instagram Me seguir agora Vai lá, vai lá, vai lá Me seguir Vai lá que eu espero E eu tô esperando ela pra gente sair São cinco horas Melhor hora pra tirar foto, gente Porque aí o sol baixo Não fica a celulite muito dos caras, né E é a luz mais bonita que tem O pôr do sol é muito bonito Então a gente vai fazer E a gente está assistindo A gente mesma na Itália Aquelas narcisistas E... Bia! Vamos! Ai, gente, que chato Adoro... Ó, que horas são, Bia? Seis horas da tarde Melhor tempo Melhor... Melhor tempo? Melhor horário pra eu ir pra cá E tá lotado 1, 2, 2, 1, 2... 1, 2, 1, 2... Tão... N'a casa vai rar Amor tem Minha 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 Gente, tiramos fotos muito legais Parabéns, Bia Parabéns Só que a gente tava lá vendo as fotos Que a gente tava tirando E veio um cara Assaltar a gente, tenho certeza que ele ia assaltar a gente Só que assim Assaltar meio que Como é que eu posso dizer Que ele veio querer Que a gente Mas era muito Tipo assim, sabe Aí ele Pediu pra tirar foto dele Pra ele postar No Facebook Aí eu falei Não tenho Facebook Aí ele É Mas eu tenho a senha Não sei o que Tipo pegar meu celular Falei Aham, filho Aí eu catei minhas coisas Falei Não, vamos embora É Essa loira é muito nariz empinado Aí a gente saiu correndo A gente vazou Seu irmão E é isso Agora a gente tá aqui Vai Acho que eu vou tomar um banho já Pra sair Vai no Instagram Ver as fotos A gente tá demais Gente, nós vamos num barzinho Estilo Olívio Que a gente vai sempre lá em São Paulo Eu vou mostrar pra vocês Eu não lavei meu cabelo hoje Não Eu não entro no mar Nem na piscina com o cabelo Só peguei A areia no cabelo Mas Vai ser assim Vou lavar só amanhã Vamos aí Eu achei que eu tinha tomado seu banho de ervas Eu cuspi tudo Tô chorando A Bia pegou uma água Ela pegou uma água do frigo bar E eu fui zoar com ela Aí ela foi Deu um gole na água Eu falei Não Aí ela olhou pra mim Não me abandonei Ela começou a cuspir tudo Mas você cuspiu porque você riu? Tá lógico, cara Aí depois ela me falou Que ela achou que tinha tomado meu banho Meu banho Porque eu comprei um banho Para tomar amanhã no revê Ai, gente Vamos, Bia Fome Só isso? Muita fome E fome De dor no pé Estamos aqui A Bia Pra falar comigo A gente tá esperando uma mesa num Pizza bar, né? Pizza bar Nossa, mãe A gente ia num bar Mas aí Ah Tá muita fila em tudo Tá tudo cheio nessas casas Tem muita gente Só que do lado tem um rodinho de pizza Falei Nossa, isso aqui, ó Falei Vamos entrar Pelo amor de Deus Quer dizer A Bia queria É me convencida Agora eu vou dar preju Porque a gente tá com fome São 10 horas da noite São 10 e 20 A gente tá jantando muito tarde Aí chega no café da manhã A gente não tem fome Óbvio Porque comeu Que tem umas loucas no jantar E aí não come no café da manhã E passa fome de intervisão Cito E cito Pra sempre 24 reais o rodízio Tô, né? Tô comendo Não significa nada Hello, gente Hoje é dia 31, terça Eu não gravei nada Porque praticamente foi Na verdade Eu esqueci de gravar Mas o que acontece, gente A gente foi pra praia Bem cedo hoje Nove e pouco Ficou bastante tempo Ficou até o que? A Bia? Duas? Tô bem Veio pro hotel Aí eu falei assim Meu, vou tomar um banho A gente vai pra praia Pegar o pôr do sol Que a gente adora, né? Ficar na praia de tarde A gente ficou podre, gente Podre Assim, de uma maneira Que nenhuma das duas Conseguiu levantar Acho que é muito Muito sol, muito calor Bebida alcoólica Tudo junto Aí a gente tá bem cansada A gente tá dormindo muito pouco Tanto que a gente Deita e capota Coisa que nunca acontece Gente, eu nunca, né? Bia? Eu nunca deito e capota É uma coisa muito Muito estranha de acontecer Agora eu estou fazendo o que? Estou arrumando minha malinha Porque amanhã a gente vai Fazer check-out Mas a gente vai tentar O leite check-out Tomara que dê certo E... Só que a gente quer pegar uma praia Então a gente acordar mais cedo Tomar café Pegar a praia E deixar mais ou menos Tudo arrumado Pra conseguir sair de boa depois E daqui a pouco A gente vai jantar Eu vou mostrar pra vocês Vai ver os fogos Mas eu vou tentar filmar Pelo celular os fogos Mas no jantar Eu levo vocês Tchau 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 A cara da Bia Feliz Ano Novo Pra você Pra vocês também Nossa Eu estou com a sua vida tosse agora Fala certo Olha a cara de bêbada É só nosso Gente Tira os olhos do nosso Obrigada 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 Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo E tiramisu E tiramisu Eu nem quero comer tanto doce agora A gente tem um monte de bis lá em casa Lá em casa Lá no quarto Mas a gente vai ter que estar pegando um banoffee Ai gente tem arroz Com lentilha É bem Bem ilimitadinho Tinha um arroz cremoso e tirado Não tem mais Não está tendo Legumes gratinados Ou coisa de damasco Chegou Farofite Ah tem farofa Pia Você pode comer bastante farofa Batata São Peter Com castanha Tá bom Eu quero São Peter Ó gente Agora dá pra falar melhor Peguei Arroz com lentilhas Arroz com damasco E amêndoas Farofa E São Peter Com castanha E uma batata Esse é o Carnapezinho Falei que eu estou pagando Vou comer todas as sobremesas Inclusive a da Bia Coma seu banoffee Porque de tarde A gente foi no restaurante Que era uma delícia Um bar maravilhoso Que tinha banoffee E estava maravilhoso Não faz assim Não Mas não é ruim Só que como a gente Comou de tarde O que era maravilhoso Nossa O que era maravilhoso Não tinha castanha Podia me ser grosso Não sei Não sei Tá gostoso Agora Não sei Não sei Tempo 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 Tira a mão. É louca, é o meu. Nossa. Por que que você não é? Você não tem que ser. Você não tem que ser. Coalha. Nossa, mano, que susto Eu tenho denso Gente, eu fiquei apaixonada por esse cachorro Quero roubar ele pra mim Isso aqui Se eu colocar na mala, alguém percebe Muito lindo, cara Nossa, hoje tá muito bom o crime Não acredito que eu tô aqui embora Chegou Gente, olha que bonito Bem grandinho Gente, é assim que eu encerro O vlog Vou pegar o busão agora e vazar Feliz ano novo pra vocês Um ano de 2020 Que esse ano seja maravilhoso Que esse ano seja muito Muita saúde, prosperidade Dinheiro no bolso E amor para todos É o que eu desejo Com muitos vídeos, né? Muitos vídeos Muitos vídeos no canal Fiquem ligadinhos aí, tá? Se inscrevam no canal Se não for inscrito Deem um joinha Pra ajudar a divulgar o vídeo E vão no Instagram Me seguir Pra vocês verem as fotos Da viagem que a Bia tirou Valeu, Bia Gente, é isso Um beijo Até a próxima Tchau Tchau